Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Rose e hoje nós vamos pintar esse casal de sapos. Eu vou tirar esse daqui, ó. Olha, esse daqui eu tô fazendo, esse aqui é laranja, como vocês viram, né? E esse aqui eu vou fazer, ó, lilás. Eu deixei esse pano aqui por quê? Pra vocês verem, ó, vocês podem fazer isso aqui, ó, mudar conforme o gosto de vocês, entendeu? Agora vamos, mãos à obra. Dando uma olhada no pincel aqui pra hidratar. Vou passar um pouco de clareador. Ó o meu potão de clareador, gente. O clareador, até que eu não uso tanto, assim. Mas em áreas maiores, assim, ó, eu gosto de usar. Espalha bem. O clareador, gente, pra quem não sabe aí, é pra facilitar, né? Pra pintura... Entrar no tecido. Ó, gente, com verde pistache, tá? Verde pistache. A gente vai preenchendo aqui. Pegar um pouco de marfim e vou dar uma clareada nessa região aqui, ó. Porque aqui eu quero que fique um pouco mais claro. Tá vendo, gente? Como o clareador ajuda a tinta a espalhar. Ó. Esse casalzinho de sapo, ele é muito gracioso. Eu amo muito pintar esse... Esse casalzinho de sapo. Eu já pintei muitos deles. Pintem com calma, tá, gente? Pintem com calma, tá, gente? Deixa eu colocar a mão pra trás, pra não cobrir a visão aí pra vocês. Pintem com calma, tá, gente. Espalha, gente, ó. Espalha bem. Vou passar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, espalha aqui. Ó, gente. Espalha bem pra ficar bem... Bem uniforme, bem bonitinho, tá? Agora, gente, eu vou pro verde pinheiro. Ó. 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 Eu espalho, tá gente? Ó gente, eu costumo pintar tudo que tá embaixo primeiro, esta sapa era pra ser pintada primeiro, vocês podem ver que este aqui tá na frente, né? Tem partes que tá em cima, esta aqui, a mãozinha dela tá em cima dele, mas eu deixei esta daqui, eu achei ela mais... achei melhor deixar esta daqui pra vocês verem eu pintar. Tem um lacinho, ó, vamos pintar juntos também. Entendeu? Esse laço também tá por baixo da sapinha, ó, na verdade ele tá em cima, né? Não tá atrás, tá em cima, então não tem problema. Ó gente. Ó gente, 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 ó Amém. Ó, gente, ao redor dos olhos, faz uma sombrinha aqui, ó. Ó, gente, eu tô fazendo esse vídeo, eu espero que vocês gostem, tá? Você que tá começando aí. Pode pintar ele, que ele é bem facinho de pintar. Pode pintar. Vamos lá, aqui em cima. Ó, gente, me dá um minuto, por gentileza. Rapidinho, já tô de volta. Ó, gente, me dá um minuto. Ó, gente. Ó. 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 É o seguinte, aqui, a boquinha dela, ó. Vou fazer uma sombra. Eu vou agora pegar o vermelho pra fazer a bochechinha dela. Pra fazer essa bochecha, gente, é um nada de vermelho. Sabe um nada assim? Tira o excesso. Porque se você vier com excesso no pincel, aí você mancha. Mancha pesado, sabe? E não é pra acontecer isso. É pra deixar só de leve, bem de leve assim. Agora eu vou pegar o preto. Tchau. 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 mesmo. Agora vamos para os olhinhos. Pincel pequeno. Vamos preencher o olhinho de preto. Pincel pequeno. Vamos preencher os olhinhos. Vamos preencher o pincel. Agora, gente, eu vou pegar o azul. Eu estou usando aqui o azul celeste, mas se você não tiver o azul celeste aí, pode usar um outro tomzinho de azul. Agora, gente, vamos usar o azul e fazer isso aqui. Espero que esteja dando para vocês verem, viu, gente? A minha intenção aqui é ajudar você, tá? Ó, pega aqui bem juntinho, ó, e sobe. Ó, tá vendo como é fácil? Vamos dar uma realçada nesse? Agora, gente, com o cabinho do pincel, assim, ó, minha unha já tá cheia de verde. E a gente vai fazer uma luzinha aqui. Ai, que fofinha. E uma luzinha aqui. Deixa eu consertar isso aqui, gente, ó. Puxou o preto. E não é para acontecer isso. Ó, tá vendo? Dá mais uma arrumadinha aqui. Deixa secar daqui até eu terminar de pintar tudo. Depois eu vou voltar e arrumar esse olhinho aí que não ficou legal. Pintura é assim, gente, tá vendo? É até bom isso acontecer. Porque se acontecer com você aí que não sabe pintar, você não vai entrar em desespero. Tá? Isso aí acontece sempre. Não tem esse bom que pinte que não... Que ainda não borrou o seu trabalho. Ó, tá vendo como ficou tudo certo? E aí espera secar. Mas vamos arrumar já. Pronto. Agora vamos pro... Pro narizinho. O narizinho dela é aqui, gente, ó. Aqui. Vou dar uma clareada aqui, ó. Você viu? Aqui, ó. Aqui tá um pouco mais claro. A gente vai clarear um pouquinho aqui. Esse vídeo é pra quem tá começando agora, tá, gente? Pra quem tá começando agora, eu quero ajudar a você. Agora, com o pincel zero, eu vou pegar a cor sépia. A gente vai fazer isso aqui, ó. Só isso, gente, tá? O narizinho desse casal de sapia é assim mesmo. Agora, vamos pro corpinho dela. Gente, eu amo pintar esse casalzinho de sapos. Lavando o pincel, gente. Faz um barulhão, né? Agora, eu vou passar um pouco de essa tinta aqui, ó. Essa aqui é clareador. Vou dar uma espalhadinha aqui já. Gente, eu tô trocando de pincel aqui. Tô pegando um pincel maior pra gente preencher essa área. Porque eu não quero cansar vocês, entendeu? Colocando a tinta aqui. Então, preencher essa área aqui. Ó, o pincel maior. Tá? Nesses cantinhos aqui, a gente volta com o pincel menor. A gente não pode achar onde já foi pintado. Volta aqui com o menor, tá vendo? Tá vendo? Ó, gente. Já vamos fazendo essa sombra aqui, ó. Ó. Espalha. Mistura bem. Tá? Tchau. Tchau. Amém. E esse aqui é o verde pinheiro, tá, gente? Meninas e meninos. E tem meninos que pintam também, né? Vamos dar uma melhorada aqui, que não tá legal. Ó. E aí E aí E aí E aí Um, dois, três. E aí, gente, que esteja dando pra vocês verem direito, tá? Um, dois, três. 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 Pincel maior, gente, ó. Uma área maior, você pode usar um pincel maior, tá vendo? Um, dois, três. 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 Tchau. 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 Tchau, gente. Mistura, tá? Dá uma realçadinha aqui. Aqui é mais pra quem não sabe pintar mesmo, tá, gente? Pra quem tá começando. Tá vendo? Aqui eu tenho que encostar bem aqui, ó. Ó, gente, essa sombrinha aqui, ó. O pincel bem pequenininho pra fazer o acabamento aqui. Dá uma retocadinha aqui, ó. Agora, gente, vamos pro lacinho. O lacinho é da cor da gravatinha, tá? Eu fiz assim pra combinar com a barrinha do pano de prato. Tá uma graça. Eu tô amando meu paninho. Vou preencher aqui, ó. Ó. Eu tô amando meu paninho. Eu tô amando meu paninho. Em... Em... Obrigado.